PlayerUnknown's Battlegrounds, um game muito promissor que em 2017 bateu recordes e mais recordes nas plataformas que foi implementado, chegando a bater a incrível marca de 30 milhões de jogadores juntando PC e Xbox One. E recentemente, lançado exclusivamente para o console da Microsoft, o game em apenas 48 horas chegou a incrível marca de 1 milhão de cópias vendidas. E hoje, após duas semanas do lançamento do game, já bateu a marca de 4 milhões de cópias vendidas. Número surpreendente para um jogo game preview que ainda precisa de muitas melhorias. A central jogou o game e vamos te contar o que achamos de PlayerUnknown's Battlegrounds no Xbox One. Então, bora para a análise. PlayerUnknown's Battlegrounds é um game de tiro tanto em terceira como em primeira pessoa, tendo os dois modos para a escolha do jogador no bom e velho estilo Battle Royale. Estilo que já foi trazido por outros jogos anteriormente e faz muito sucesso atualmente. No game você vai ter que lutar pela sua própria vida contra outros 99 jogadores. Vocês serão jogados de um avião caindo em uma ilha. Nessa ilha você terá que rapidamente encontrar armas, munição, coletes, capacetes e primeiros socorros, tudo para se manter vivo e eliminar os seus oponentes. Ao longo da partida, o jogo vai te forçar a avançar pelas áreas seguras porque um gás vai tomando a ilha toda e você precisa correr dele ou vai morrer. O seu objetivo é simples, sobreviva e mate o último jogador. Você pode jogar sozinho, em dupla ou até mesmo em esquadrão. O jogo é totalmente multiplayer e jogar entre amigos se torna muito divertido. É tão divertido que o game bate recordes até hoje. Todos os dias na Steam, o jogo alcança a marca de 2 milhões de jogadores simultâneos, batendo Dota 2 e CSGO que são grandes jogos da Steam. Mas você deve estar pensando agora, mas o jogo é só isso? Não enjoa de tanto repetir a mesma coisa? Eu digo para você que não. Apesar de ser sempre a mesma mecânica, as partidas sempre são diferentes. A qualquer momento pode acontecer algo super inesperado, o mapa do game é gigantesco, existe vários lugares e cidades para você ir procurar equipamentos e uma infinidade de possibilidades, tornando cada partida única. Jogando o game você perde fácil a noção das horas, sempre que morre, quer tentar de novo chegar no fim e vencer. Mas apesar de todo esse sucesso, não quer dizer que o game não tem problemas. O que mais tem nesse jogo é bugs. Como citado antes, o game está em preview no Xbox One, acabou de ser lançado no programa e é claro que está com problemas e eu vou citar alguns deles que eu presenciei enquanto jogava. O jogo às vezes fecha sozinho, ele cracha, isso é chato, mas você pode abrir o jogo novamente e você pode voltar para a partida, porém muitas vezes você morre enquanto você está tentando voltar para o jogo e você precisa recomeçar o jogo novamente e isso é bem chato no jogo. O jogo tem problemas de performance, o FPS ele cai constantemente, porém durante a gameplay ele sempre fica perto dos 30 FPS. Quedas maiores para 15, 17 até 20 FPS são sentidas quando você está dentro do avião ou pulando de paraquedas, porém essa parte do jogo não é tão importante, isso não vai interferir tanto na sua gameplay. O jogo também tem um lag muito chato, isso é pelo fato do servidor do jogo ser norte-americano, às vezes o jogo fica te puxando para trás sem você ter feito nada, isso é por conta do ping alto do servidor que em média deve estar entre 150 e 200, mas na versão de PC o game já tem um servidor sul-americano, nas próximas atualizações do jogo eles devem colocar um servidor dedicado para o pessoal que joga na América do Sul. Como eu falei, bugs é o que mais tem no jogo, você cai do avião e o jogo demora para renderizar texturas, às vezes o jogo ainda não carregou os itens do chão e você não encontra nada, muitas vezes você está andando pelo mapa e vê as coisas piscando, árvores piscando, paredes piscando. Acontece um bug muito chato também quando você vai pegar um item do chão e o jogo ele não obedece, os comandos não obedecem, mas depois de um tempo você consegue pegar esse item, às vezes você não consegue entrar dentro de um carro, então como eu falei, bugs tem de monte, mas o game é preview e esses bugs devem ser corrigidos em breve. O gráfico do jogo não é surpreendente, mas a desenvolvedora disse que vai melhorar as texturas até o lançamento do jogo. Apesar de tantos bugs, eu volto a dizer, o jogo é apenas um game preview que foi lançado nesse programa há duas semanas. A desenvolvedora está corrigindo essas coisas, esses bugs, e desde o lançamento, ela já mandou duas novas atualizações para o jogo, melhorando muito a performance, que era muito pior antes. E o veredito para PlayerUnknown's Battlegrounds é o incrível 8. Com tantos problemas que citei, parece que o jogo é terrível, é uma porcaria, mas quando você joga, fica espantado de como é divertido jogar, tanto sozinho como em grupos de amigos. A mecânica do game é sensacional, te trazendo uma sensação ótima de lutar para sobreviver, e quando você vence uma partida então, a sensação é muito prazerosa. Para mais análises de jogos, se inscreva aqui na Central, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!